Fala galera, tudo bem? Meu nome é Igor e eu fui aprovado em medicina na Barão de Mauá. E eu fiz parte do time Rafa Jesus, eu fiz a matemática básica com o Rafa, fiz também o VAP, que é o vestibulando de alta performance, fiz também as turminhas do All-In com o Rafa, fiz a mentoria VIP Express, e eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre essas partes que o Rafa me ajudou muito. A matemática básica, principalmente, que melhorou muito a minha base na matemática, que foi muito importante pra mim, na hora de resolver exercícios, que além disso, na plataforma do Rafa também tem coisas em relação ao caminho da aprovação, o método do Rafa Jesus, que é o asterístico, o cruzinha, que você ajuda você nos simulados, na resolução das provas, tempo, essas coisas. Me ajudou muito sobre a mentoria VIP Express Rafa. Ele fez um cronograma de estudos pra mim, planejamento de estudos com cargas horárias de estudo, momentos de lazer, momentos familiares, momentos de igreja e tudo mais, que foi muito importante pra mim, porque eu tinha uma rotina de estudos pra seguir, então não ficava momentos jogados, entendeu? Isso foi muito importante pra mim. E a outra coisa que falta foi o vestibulando de alta performance, que lá o Rafa dava dicas, sempre, além das motivações que eu já tinha falado, dicas de como você, como eu posso dizer, como você resolver as questões que acontecem na vida do vestibulando. Muitas, muitas coisas. Então é isso, por isso que eu indico o Rafa Jesus, que foi muito importante nesse meu sonho que acabou de ser realizado.